Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, aqui experimentando a vida, eu vou experimentar esses produtinhos aqui da Scala, tá bom? Ele tem o nome hashtag mais lisos e ele é próprio pra cabelo liso, assim que nem o meu, cabelo natural e também pra você que deu aquela alisada no cabelo e quer utilizar um produtinho vegano pra deixar ele, né, por mais tempo mais lisos. Eu tô com o meu cabelo sujo, né meninas? Minha raiz tá um pouquinho oleosa, eu já pentei ele antes e vou mostrar o teste dele aí pra vocês e também vou deixar ele secar natural pra vocês verem o mesmo resultado no cabelo liso e não com o secador. Bora pro boi! É claro, eu vou deixar eles lá, né, né, né , né, 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 né ó, né, 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 né estar o quanto vocêsергiam Voltei, pessoal, pra mostrar o resultado pra vocês. Eu deixei aí o meu cabelo secando, o dia todinho, ó. Ele deixa o cabelo liso, só que ele não tira, ó, as ondulações, tá vendo? Ó, o meu cabelo tem essas ondulações aqui. Então, o produto, ele deixa o cabelo, ele lava super bem, tá bom? Lava o cabelo super bem, deixa o cabelo macio, o cabelo realmente ficou macio, ficou gostosinho, né, de passar a mão. O condicionador dele é um condicionador desembaraçante, porque desembaraçou bem o meu cabelo. E eu não precisei utilizar muito produto. E ele deixou, principalmente, a raiz, ó, ele deixou a raiz mais lisa, porém, ele não alisou as partes que eu tenho mais enroladinha do meu cabelo, ó. Aqui assim, tá vendo, ó, eu tenho, ó, uma, outro cachinho. E aqui também eu tenho essa voltinha, tá vendo? Então, assim, pode ser que fazendo a escova, ele mantenha o cabelo super liso. Mas como eu deixei ele bem no natural mesmo, pra vocês verem o resultado, ele teve um resultado bom, mas ele não alisou. Então, é um cabelo que dá uma mantida, sim, no cabelo mais liso, porque ele dá uma uniformizada, mas ele não chega a alisar o cabelo. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é mais ou menos isso. Eu vou utilizar ele mais algumas vezes e vou também colocar algumas fotinhas lá no Instagram. Que da próxima vez que eu vou usar ele, eu vou escová-lo todinho, pra vocês terem uma noção da diferença de como ficou. Ele lavado, seco no natural e ele lavado e seco com o secador. Pra vocês aí que gostam dos produtinhos da Scala, já deixa um like nesse vídeo. Custou super baratinho, foi oito e pouquinho, o condicionador e o shampoo, né, o kit. Já deixa um joinha, já compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que quer saber como é que reage esse produto no cabelo. E beijinho da Nica, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.